E aí É loucado, é loucado lá, um chão Eu vou bugar lá de volta Eu vou bugar lá de volta Eu bugar Pra mim é ser fake Um com águia, um com águia Pra mim é fake, é fake Tem mais um, tá miado Aqui é a cao, rapaziada Bora, bora 3 cells, 2 garage 1 garage Eu tô self Eu tô self Tomou com C4 O sabio ali é C4 Eu vou de C4 Eu sou câncer do c4 Eu tô, eu sou câncer do c4 Opa, eu inflato nessa garagem Tô gravado Vai cair aí Tu pode vir da classe Tem corredor 1 CT, CT, CT CT vai cair CT morreu Tem liga Lanta aí pro céu Céu, ó Céu e liga Eu não vou nem botar, cara Eu não vou nem botar, cara Tá garagem, velho Se deu pera, se deu pera Se deu pera Caraca, essa nossa frase me lembrou da BD, ô Rocha Nossa Vamo 1 a 0, cara A calda BD era se deu pera Rapaziada, vai tudo lá e eu vou Eu vou marcar a costa dele Tinha que ser 5 garagem Tinha que ser 5 garagem Tinha que ser 5 garagem Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Deixa o flash, deixa o flash. Fica, 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 vem. O Lacerda sou eu, porra. Não pode. Leva C4. Só leva. Não, deixa, deixa o flash. Vai, vai, vai. E o Lacerda é um animal, mano. Às vezes agora toca. Relaxa, relaxa. Eu sou demais. Tá tudo leve, tudo leve. Opa! 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 Nada A, nada A. É tudo B. Tá tudo leve. É tudo B? Opa! Vou ficar aqui. Opa! Eu acho que é full cell, cara. Opa! Opa! Não é o que? Não é esse cara, velho. Tem na direita, na direita um. Na esquerda e na esquerda também. Tipo, qual o sentido, tá ligado? Escuta a carro, escuta a carro. Ó, vai eu e o Hot Shark nessa garagem. Eu tô de P90, opa Vai, vai 3cell, eu vou chegar aqui na garagem Mano, vai HLB no garagem, vai no garagem, desse é ganho meu, que eu tô de P90, não vai dar pra fazer nada no garagem Tá Claro que vai, cara Tá de P90, pô É, então um sobe, então, HLB Não, sei lá Ah, eu vou no garagem, vai ser É, mantém Tem mais um Nossa, eu fiquei muito cego Não, era CT, velho CT, CT Boa Eu acho que tem, eu acho que tem um corredor, não sei Corredor, 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 corredor Corredor Ninguém deu crime, velho Eu falei que tinha, mano Eu tinha que pular Tomei muita bater É pra passar lab pra pegar spawn os caras aqui, tá? Não é pra fritar lab É só pra vocês ir pegar spawn, velho Eu vou pegar uma garagem aqui, HLB Nossa, eu tô largado Não é pra comer lab, então, né? Não, é pra comer, pra partir Não, tem nem luz Não, foi uma coisa aqui Vai que eu vou mandar pra vocês entrarem a bordo Drapostola, essa manguinha Vou mandar a primeira, tá? Não é pra entrar na primeira Manguei a primeira, vou mandar a segunda Dá certo Três, dois, um, manguei a segunda Bora, bora entrar Proffoldo Porras bem, jato Acho que já é esse segundo echo deles Acabei ter aí, clássico Pelo Tudo Eu vou ficar na série A gente tá caindo Tem dois Um não tá explotado, um não explotou não Mano, não fui ficar Mano, por que esse cara tá com a flota de banido, velho? Porque bugou, velho Mano, não tá explotado Agora fazia mesmo, agora vai o JV e o Rochard pela garagem Mano, eu vou injusto agora, eu vou injusto agora Smoka a garagem que eles vão ter aí, fô, velho Tá, tá Você vai smocar? Eu bango uma, JV Eu bango, eu bango Eu pego o C4 de uma foto, JV Eu tô na sua frente Tá errado aí, mano Relaxa O problema é que o cara vai ser O E straga um eu acho que era a liga garagem velho ele pode tá cell também ele tava subindo garagem só vem só vem eu errei para fazer agora tem eu e o roshark de novo nessa nessa garagem aqui vai os 3 cell eu vou fazer smoke lá para eles achar que é ruim de novo vai ser o avio tá não é que é com a treza nossa eu tô com o respawnzão eu vou pegar a boca tá aí eu vou pegar uma lá no fundo vai pegar a lab não não só vem comigo já puxa vai eu vou bangar a entrada matei Digo Não, não, mais velho Fiquei cego Não Embaixo Tem um CT aqui que eu escutei Montei o pistol, não desce não Montei o CT de qualquer jeito Carabéns Celso, se for passar eu pego Mano Vá eles guardaram Se for eu tenho certeza Não tinha por que eles guardarem agora 3x2 Guardou e bom, legal Deve estar tudo pro TR Tem um cara aqui 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 O cara guardou eco Os cara é mano, então é isso que eu falei Não tinha por que esse cara guardar Tá Vou atacar o BGL Bora passar 5 garagem agora Não foda-se Vai ser Entrar mesmo Não Eu vou Esmoca 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 Air stack Eu vou plantar pra... Você acha? Eu acho Eu acho Nada a costa Não 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 É Tá uma Pelo jeito guardaram de novo Tem um embaixo Aí não é smoke O outro provavelmente é TR Eu tava na base Eu tô... Eu tô quase usando o chat 99, 99, 99 Pode varar Tenta varar É verdade 90 é um tiro Eu tô fazendo o chat 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 Bora B agora Bora B Vem eu e o... Ele vai fazer Leva C4 agora JV O... O AZ vem comigo O LEB Eu vou injusto Eu vou injusto Espera bem Eu sei Vai LEB Vai LEB com um AZ Ah, eu não escutei a call direito Tava falando com o meu irmão Vem B Vem B Vem justo O... O JV vai... O JV vai solo de C4 no reto? Não Vai Eu... Ah, vocês vão passar Tá, Mac, Mac, Mac Dropa a bang pra mim aqui Dropei Dropei Vamos agarrar a primeira Primeira não entra Na primeira Vamos agarrar a segunda Opa, beira Ele também morreu Ah, eu fiquei cego, velho Ah, ele tá atrás aí Tem... Tem... Ah... Ai, cara Ô, pega esse cara do... Do reto aí, pô Tava esmocado, velho Mano, então... Eu falei que tava injusto... Eu achei que a granubia reto... Aí ninguém foi... Não... Falaram pra injusto... Só um... No reto, velho... Eu fui... Tá, relaxa, relaxa Um... Um... Bora rushar aí, mano Vai, vai... 3... 3... 2 garagem Quer garagem de novo, calma? Quer garagem de novo? Não, não, vai você... Eu já tô vendo... O... O... Vem, vem JV Vai, vai, vai... Vai garagem, eu já tô vendo Deixa eu lá Pé, pé... Tá em cima, tá em cima Dois corredor Tem mais um marotado corredor, eu acho, velho Boa Boa Opa Miron, Miron, Miron Miron Mano, eu... Eu sei que eu tô B 3B? 3B2A, né? Cara, então... Vai garagem? Oi? Vai garagem? Eu vou Sobrou a B aí pra... Tá, tem quem... Sobrou... Não... Não Você aceita meter aquele louco da BD? Qual? Tirei Tá... Se o cara que tá na B com porra tá assim Quem é o cara que tá na B? É o H no B... É o H no B... Eu vou ficar... Fica você usando bomb, então eu vou ficar pro LB mesmo Ague, 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 eu vou... Eu vou me smocar e vou deixar os caras entrando Tá Fica vocês aí, tô bom É? Calma, calma, calma É parece fake mano, tem um garagem Pra mim isso é fake Um com águia, um com águia Pra mim é fake, é fake Tem um com águia Aê, dois são 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 Ai, flassa no shield Puta, fica valendo Meu Deus, sai da minha frente, cara Foi mal, eu fiquei parado Tá assim que veio pra mim, é que nem um trem, mano Eu vi nem mano, é que se você ficou no shield, aí eu ficava louco Aí, aqui, pode meter olho louco aqui e enfiar um monte de smoke na B, que é B Lá ele Não, escuta o que eu tô falando, fica dentro da smoke E deixa os caras... Eu vou fazer isso, velho Mano, eu juro, eu acerto Eu vou ficar num bagulho exótico ali Faz uma smoke no... No reto E fica no cantinho ali Que eu vou ficar Atrás da... Dos barril que tem aqui Smoke aqui Tem seu Tem curva? Galera, é foul, foul É o último round, né Não, então Mas... Os caras não... Tá aí, é que... Eles vão rushar Entrou aí... Ah, velho, não escutei, mano Achei que entrou curva Tem mais um, mais um, mais um Olha o floresta, mano Tenta ver a gente com o e-bomb rápido Bombe, 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 bombe menos 20 Bombe menos 20 Valeu Meu Deus Ah, eu achei que você comeu... Eu achei que você comeu um pouquinho mais rápido Ah, agora é Viu o cara passar, velho Ai, como é que tá valendo? Dá pezinho, dá pezinho, dá pezinho, dá pezinho Pezinho, pezinho, pezinho Eu dou, eu dou Eita Tô... quem que tá comigo, AC? Eu, errei Você tá comigo? Ah, esquece, eu achei que você... Não, não, eu errei o bolo Ah, você errou, eu vou rushar injusto Eu vou rushar injusto Ai! Nice! Aqui eu fui... Eu fui... lab É, tem lab na caixa Na caixa, na caixa Tenta pegar esse cara de lado aí, roxa É, ele avançou Tava olhando pro chão, praticamente Tava olhando pro chão Voltou, voltou, voltou Voltou, voltou, voltou Mano, é um bê e o outro tá... Vai para onde esse cara tá, mano? Por isso que a gente... Deixa a gente fazer não, ele tava no chão Não é, será? Calma, tá meio Meio, 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 meio Galera, eu... Eu não tô escutando, velho Só faz agressão, você ser covarde, gente Vai com a gaera, com a molotov, com a pontinha C4 é nosso Meio, meio, meio Boa Fácil, né, sempre GG Mas, é, tá, 3x2 foi bom Porque agora a gente não vai ter tanta coisa assim Ok, jeito Tá o melhor time dele Valeu, galera Valeu